Olá, começa agora mais um canal Rural Entrevista, um programa que discute os principais temas do agro no momento e dando continuação a série especial sobre o Global Agro Business Forum, o GAF, evento que vai trazer para debate temas como ESG, novas tecnologias e mudanças climáticas. Até o mês de junho você vai acompanhar uma série de programas especiais para discutir os principais assuntos que vão ser abordados no GAF 2024, que vai acontecer na capital paulista, no Allianz Parque, nos dias 27 e 28 de junho. E quem está aqui comigo mais uma vez e me ajuda a conduzir essa entrevista aqui nos estúdios do Canal Rural, em São Paulo, é o diretor de comunicação e eventos da Datagro, o Luiz Felipe Nastário. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Priscila. Prazer. E também quem vai fazer parte dessa conversa é o presidente da Abrafrutas, o Guilherme Coelho. Olá, Guilherme, bem-vindo. Oi, Priscila. Oi, Felipe. Um prazer enorme estar com vocês conversando sobre fruticultura. Excelente. Olha, a gente fala aqui bastante, né, que de acordo com os especialistas, os desperdícios, né, e as perdas que a gente tem, que ocorrem durante toda a cadeia produtiva, eles podem chegar até aí a um alto desperdício de 45%, somente pegando, viu, Luiz Felipe, em relação a frutas e hortaliças. E eu tenho um dado aqui que numa escala global, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, ela estima que da totalidade dos alimentos produzidos ao redor do planeta, cerca de 33% são perdidos até chegarem ao consumidor final. E aí eu pergunto para vocês dois, começando aqui pelo Luiz Felipe, que está comigo, como evitar esse desperdício, que também é um dos temas que vão ser discutidos no GAF, né? Bem-vindo novamente. Obrigado, Priscila. Eu acho que essa questão do desperdício, ela é inerente a praticamente todo o agronegócio brasileiro. Obviamente o setor de frutas trabalha com um produto que é perecível, né? Ele é de rápida, curta vida útil, né? Vida de produto, life shell, né? Sim. Mas sem dúvida, já complementando, fazendo o gancho aqui também, aproveitando essa sua pergunta, queria voltar a pergunta aqui para o Guilherme, sobre se ele pudesse explicar também o tamanho desse setor aqui no Brasil, né? Qual que é a relevância do Brasil nesse mercado mundial em relação às frutas? E aí também falar dessa questão do desperdício, que sem dúvida é um grande problema, não só para o setor de frutas, mas em outros segmentos também aqui no agronegócio. Corre contigo, Guilherme. Filipe, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, porém, só é o terceiro, só é o vigésimo terceiro exportador. Essa questão de perder a fruta, do desperdício, é uma questão também cultural. Você vê que a gente fala sempre que o europeu, ele faz compra de frutas e verduras praticamente três vezes por semana. Quando ele vem, tá certo, ali do trabalho, pegando o metrô, ônibus ou o próprio carro, ele passa ali rapidamente, tá certo, no hortifruto e compra aquela fruta que ele vai consumir ali mais dois dias, depois já compra de novo. O nosso hábito não, o nosso hábito é da feira, é de ir no sábado na feira, domingo na feira, e comprar para a semana inteira. Minha gente, quanto de banana é desperdiçado, né, na casa da gente. Por quê? A gente compra aquela banana, a banana vai amadurecendo e nós só vamos comprar a banana no outro domingo, porque é uma cultura nossa. Então, nós estamos trabalhando aí justamente para cada vez mais podermos conscientizar. tudo começa na colheta, tudo começa na colheta, você tem que fazer uma boa colheta, acondicionar bem a fruta. Essa fruta geralmente vai para um packing house, que é muito importante dizer a vocês, por isso que eu falo que o setor da fruticultura é muito inclusivo, porque quem empala essas frutas são mulheres, não bote onde para embalar fruta que não dá certo. Mulher que sabe, que tem um carinho, que tem um jeito de acondicionar. E aí, essa fruta vai viajar e muitas vezes vai viajar em estradas que não são, tá certo, condizentes com a fragilidade da fruta. Vai demorar um tempo, muitas vezes, que é maior do que é esperado. Muitas vezes a logística do frio não funciona. E aí, a tendência é que aconteça isso com o que nós estamos falando aqui. Então, isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa que nós precisamos abrir os olhos para que isso não aconteça. porque existem pessoas, hoje, no mundo, e muitas, milhares, que tomaram café da manhã e não sabiam que iria almoçar. Exatamente, né, Guilherme? E assim, você trouxe aqui um dado muito interessante, né? O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas está 23º local para exportação. O que está faltando para a gente ganhar mais esse mercado? Porque procurar, né? Eu me recordo de você, se você for procurar uma mão na Europa, é difícil a gente encontrar. Então, tem muito mercado para a gente colocar nossas frutas tropicais, para ganhar a Europa, para ganhar todo mundo. O que está faltando para a gente, Guilherme? Olha, veja só, são uma série de fatores, está certo? Nós precisamos mais de infraestrutura nos portos, aeroportos, estradas. Nós precisamos de rapidez no desembaraço, quando nós exportamos. Precisa ser rápido ali, a gente está mexendo com a fruta perecível, que precisa chegar no porto, entrar no navio e ir embora e a coisa funcionar rapidamente. E eu queria que você comentasse um pouco, viu, Luiz Felipe, essa história de a gente rever o nosso consumo, né? Como ele falou, que a gente tem esse costume de fazer feiras semanais e tudo mais, isso também traz um desperdício. Porque evitar esse desperdício, ele pode ser um grande aliado no combate à fome, que também é um dos objetivos do GAF, que a gente está conversando sobre segurança alimentar. Então, como rearranjar esse consumo, né? Para que não haja desperdício, na sua opinião. Olha, eu acho que é uma questão de hábito, de cultura, isso que o Guilherme trouxe reflete muito essa nossa cultura de ir à feira uma vez por semana, e ter esse hábito de fazer estoque de alimento nas nossas casas. O GAF é o ambiente para a gente trazer esses assuntos e dar luz a esse entendimento de como aproveitar melhor esses alimentos, e, eventualmente, até criar metodologias e formas de consumo mais práticas dentro disso tudo. E sabe uma coisa que eu fiquei curioso aqui, ainda nessa pauta de exportação, Guilherme? Quais são os, até para quem está nos assistindo aqui, né? Quais são as frutas que têm mais pauta nessa linha de exportação do Brasil? Onde que o Brasil é referência nessa produção? Então, já fazendo um gancho aqui para a última mensagem do Guilherme, o que a gente exporta mais, Guilherme? A fruta mais exportada no ano de 2023 foi a manga. Mas é uma briga bonita entre a manga e o melão. Cada um está ganhando um ano. A segunda fruta vem a uva. Sempre a segunda fruta, a uva está colocada ali, eu estou falando, em milhões de dólares. Estou falando, está certo, em exportações em milhões de dólares. Então, primeiro ano passado foi a manga, segundo foi a uva. Não, desculpe, segundo melão, terceiro a uva. Desculpe, segundo melão, terceiro a uva. É importante dizer a vocês que eu ouvi esses dias um número que disse que o agro do Brasil, o agro, em 2023, aumentou em relação a 2022 3,8% em dólar. O agro todo do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a fruta, a fruticultura do Brasil, de 2023 em relação a 2022, aumentou 26%. O mundo, depois da pandemia, Priscila e Felipe, resolveu comer alimentos mais saudáveis. Não tem mais nada mais saudável no mundo do que uma fruta. Então, a gente precisa efetivamente sacudir esse país nesse sentido. Hoje, 70% de toda a nossa fruta exportada, Felipe, vai para a comunidade comum europeia. 15% deve ir aos Estados Unidos. 12% vai para a Inglaterra. E o resto, para o resto do mundo. Então, o nosso papel da Abrafrutas, que temos feito uma parceria muito grande com a Apex, com o Mapa, através do ministro Carlos Fávaro, e estamos conseguindo cada vez abrir mais mercados para as nossas frutas no mundo inteiro. Certo. Excelente. Gostei muito. E gostei muito do que você disse também, do papel das mulheres que embalam essas frutas, não é verdade? Que é diferenciado. E eu tenho que concordar que é esse papel da mulher do agronegócio. A gente vai para um rápido intervalo, viu, Guilherme? Segura aí você também, viu, Luiz Felipe? Mas a gente já volta com esse papo delicioso aqui sobre frutas e o consumo consciente, sobre uma segurança alimentar e também o aumento de exportações das frutas para todo mundo. A gente já volta. Voltamos com o Canal Rural Entrevista e hoje estamos aqui com o presidente da Abrafrutas, o Guilherme Coelho, e com o Luiz Felipe Nastari, da Datagro. A gente estava aqui antes de ir para o intervalo, num bate-papo muito interessante, falando das três frutas que a gente mais exporta. O Guilherme falou que é manga, melão, uva. Agora eu te pergunto, qual o perfil desses produtores rurais e mais? Da onde estão vindo essas frutas? Você estava me dizendo que o Nordeste é essa enorme fronteira agrícola, com um potencial enorme de produção, não é isso, Guilherme? Com certeza. A fruta, ela gosta de duas coisas, de sol e de água. Mas ela não precisa da chuva quando você tem irrigação. Hoje nós temos a tecnologia, que são os sensores que nós colocamos nas fazendas, e aí você sabe e faz o uso racional da água, Priscila. Nós só colocamos a água ali no gotejamento, uma micro inspeção que a planta precisa. Não há desperdício de água. Como as três frutas, que o Brasil mais exporta, elas estão no semiárido nordestino, que eu falei agora há pouco. Então isso é muito importante, para que a gente possa cada vez mais produzir. E tem várias safras por ano, dependendo disso. Então eu penso de que a fruticultura, ela está no Brasil inteiro. A gente está falando do semiárido, mas você vai para a maçã do Rio Grande do Sul, é fantástica. Parece até que o sul do país foi criado para fazer maçã. Você vai para o limão, que tem na Bahia, que tem, está certo, em São Paulo, espetáculo. Você vai para o açaí no norte do país, parece que aquela amazônia foi feita para produzir açaí. Então a fruta, ela parece que nós temos cada região para uma fruta, entendeu? Nós temos lixia, nós estamos começando a exportar lixia, minha gente. Nós estamos aí crescendo, agora mesmo ano passado eu estive na Índia. Nós abrimos o mercado do abacate, do avocado para a Índia, de citros para a Índia. Nós estamos prestes agora, em junho, a abrir o mercado da uva para a China. Quando eu falo em China, quando eu falo em Índia, eu estou falando quase de 3 bilhões de habitantes. Então eu estou muito animado com as exportações da nossa fruticultura e eu creio que nós vamos sair dessa colocação que me incomoda e incomoda a todos. O perfil, nós temos grandes empresários, mas nós temos também pequenos empresários, está certo? Que têm associações, que a gente muitas vezes, lá no Vale do São Francisco, a gente chama de colono. É aquele que tem 6 hectares de fruta, mas que ele está prosperando, está melhorando de vida. Ele muitas vezes tem uma associação que ele cria para vender, outros podem vender a terceiros para exportar. Então isso aí varia muito de região para região. Porém, existe sim a produção de frutas do pequeno, do médio e do grande. Importante dizer, todas as frutas são certificadas, minha gente. Fiquem tranquilos, o mundo diz como a gente quer e tem que produzir. E nós fazemos de acordo com o que o mundo precisa. E Felipe, eu queria que você falasse um pouco também desse grande aliado no combate à fome, né? Evitar o desperdício, porque a gente vai ter essa pauta, um pilar do fórum e gastronomia também no GAF, né? Vamos falar sobre isso. E também queria que você comentasse essa importância dessa conexão do GAF com a Abrafrutas, né? Perfeito. Bom, antes de mais nada, é um grande prazer ter a Abrafrutas como co-realizadora do GAF, fórum e também festival. Sem dúvida, esses assuntos de segurança alimentar, desperdício, ele vai ser pauta do evento como um todo. E como a gente combate a fome no mundo, aqui no Brasil e também no mundo, com esse uso eficiente dos recursos, o não desperdício de alimento com logísticas, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos. E, sem dúvida, isso vai estar transversal no evento como um todo. Tanto no pilar do fórum, da gastronomia, quando a gente traz chefes de cozinha, por exemplo, e grandes especialistas para debaterem sobre a importância de se valorizar produtores locais, para atender esses desertos alimentares, né? Que são, no fundo, as grandes cidades, que tem um raio grande, né? Para acesso ao alimento. E falar muito sobre o desperdício e como usar, por exemplo, frutas, no caso aqui, Guilherme, você me corrija se eu estiver errado, que não são tão bonitas assim, né? E que acabam sendo descartadas, né? Ou até mesmo hortaliças que também não entram dentro do padrão de embalagem, que vão para os mercados. Então, tudo isso faz parte desse desperdício, né? Por uma questão de padronização, né? Nem porque ela está ruim. Não tem um valor nutricional, né? Não tem nada a ver só com a beleza, né? Tem muito valor nutricional também, né? Se está com um machucadinho ou não. Isso tem que ser aproveitado e inserido na alimentação da população, não é verdade? É, e é muito interessante isso, porque a gente vai no supermercado, vê aquelas pilhas, né, de frutas lindas ali. E, obviamente, escolhe as mais bonitas, mas quando tem poucas frutas no mercado ou naquela prateleira, a gente fala, Ih, essa aqui é só a sobra, não vou nem pegar, vou pegar outra coisa. Então, é uma questão de hábito, né? De cultura mesmo. Então, até já fazendo o gancho aqui, pergunto para o Guilherme, como é que o setor de frutas, né, está se organizando para atender para atender essa demanda crescente por alimentos? A gente sabe que a fruta é uma fonte de vitaminas, né? E é uma super... Nutrientes, né? Super foods, né? Como é que a gente... Como é que o setor de frutas está se organizando para atender essa demanda e acabar com o despedício de alimentos? É, você está dizendo uma coisa muito interessante. Na Europa, já se está testando, nos supermercados, uma coisa que chama, como se desse jeito, fruta feia. O que é isso? É uma gôndola que tem as frutas mais bonitas, as embalagens mais caras, está certo? Tudo organizado, aquelas embalagens com três, quatro cores, está certo? Aquelas embalagens plásticas, tudo lá. E do lado, tem a fruta, que, por exemplo, um cacho de uva, em vez de ser 300 gramas, ele vai ter de 100. Então, uma cobuquinha de uva, em vez de ter dois cachos de 250 para dar 500 gramas, ele vai ter cinco cachos de 100. A uva um pouquinho menor, mas o sabor é o mesmo. O BRICS, que é o teor de açúcar da fruta, é o mesmo. Se tem um arranzinho ali, não importa em nada. Então, isso aí já está sendo testado para diminuir o desperdício. Ele saber que ele vai ali, vai ser mais barata. Aí, a cobuquinha plástica não tem aquele rótulo lindo, com não sei quantas cores, nada, é simplesinha ali. Mas é a mesma coisa e a gente precisa saber disso. Para encerrar, Felipe, eu queria que você reforçasse aqui para quem está nos assistindo, o convite para o GAF. Falta falar um pouco aí da programação, quem vai participar dos fóruns. Reforça aqui o convite, porque a gente vai ter outras conversas aqui, chamando essa audiência. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado, Priscila. Bom, só reforçando, o Global Agribusiness Forum acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Allianz Parque. É um evento, o fórum, só para convidados, para 2 mil convidados, mas todo o conteúdo que é debatido no fórum, ele é de fácil acesso e distribuído pela internet, aqui pelos canais dos nossos parceiros. O fórum acontece no âmbito do festival, que é um evento já aberto para o público, com compra de ingressos, que aí sim a gente traz esses assuntos de gastronomia, de música, shows, inclusive temos aí a confirmação de dois grandes shows, que é do Chitãozinho Chororó e do Jorge Matheus. Para finalizar os dois dias de evento. E tudo isso vai ser um grande festival, tudo acontecendo ao mesmo tempo, para que as pessoas tenham essa experiência e se eduquem também, através do alimento, da fruta e de todo o conteúdo abordado, para mostrar a importância do agronegócio brasileiro, e esse evento é do tamanho do agro brasileiro, e criar esses pontos de contato, de educação, para mostrar que o agro está presente na vida das pessoas, muito mais do que eles imaginam. Com certeza. E está explicado por que o agro do Brasil é tão pujante, dá tanto certo, tem clima, não é isso? A gente tem diversidade, tem o entusiasmo dos produtores rurais, como falou aqui muito bem o Guilherme aqui, com muito fervor, muito entusiasmo, defendendo o setor. Então, quero agradecer, viu, Guilherme, sua participação, sua energia, obrigada, tá? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, e vamos comer mais fruta, cada vez mais. Obrigada, viu, Luiz Felipe, mais uma vez. Olha só, o Canal Rural Entrevista termina aqui, você pode rever este programa, e toda a série Canal Rural Entrevista, especial, Global Agro Business Forum, lá na playlist no YouTube do Canal Rural. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.